E aí seu capa verde, beleza? Está no ar mais um vídeo aqui no canal do Fafão Gameplays e hoje mais um vídeo sobre o Weed Global, servidor oficial de Weed, links na descrição. E no vídeo de hoje você vai aprender tudo sobre itens mortais e Arche de mais 11 até mais 15, bora lá! O primeiro passo é vir até o Hall do Kefra e clicar na Alquimista Odin. Na segunda opção você vai ter a refinação do item Arche mais 12 a mais 15 e é aqui que a mágica acontece. A Alquimista Odin já te dá uma chance de sucesso mesmo você não inserindo nenhum item. Para mais 12 é 4%, para mais 13 é 3%, para mais 14 é 2% e mais 15 é 1%. Já tem essa chance fixa sem contabilizar nenhuma pedra secreta ou refinação abençoada. Para aumentar a chance de sucesso na refinação você pode inserir o item pedra secreta. Cada pedra secreta aleatória aumenta em 1% a chance de sucesso. Já com a refinação abençoada mais 0, aumenta 2% cada uma, a mais 1, 3%, a mais 2, 4%, a mais 3, 5%, a mais 4, 6%, a mais 5, 7%, a mais 6, 8%, a mais 7, 10%, a mais 8, 12% e a mais 9, 15%. Ao usar pedras secretas e poeiras de laque na composição, em caso de falha o item pode quebrar e sumir. É o mesmo caso da refinação abençoada mais 0, se você usar 4 unidades e poeiras de laque, em caso de falha o item pode quebrar e sumir. Agora o macete é você usar pelo menos uma refinação abençoada mais 1 ou mais na sua composição. Mesmo usando poeiras de laque, o item em caso de falha não vai quebrar, apenas vai ser reduzida uma refinação do item. Nos dois primeiros slots no NPC, você pode inserir poeiras de laque ou emblema da proteção. Qual é a diferença entre os dois? Com a poeira de laque, em caso de falha, o item pode quebrar se você não usar uma refinação abençoada mais 1 ou mais na composição. E também não vai aumentar a chance de sucesso na composição. Com o emblema da proteção, você vai ter a chance aumentada em 8% para cada emblema, podendo chegar a 16%. O emblema da proteção também é usado na Alquimista Odin para tentativa de cristal de extração, quando o jogador realmente quer que o item quebre e vire um cristal de extração para usar o adicional em outra arma, por exemplo. Para fazer essa tentativa, basta usar dois emblemas da proteção e quatro refinações abençoadas mais 0. Para a tentativa do cristal de extração, a combinação ficaria assim. Duas unidades do emblema da proteção, um item mortal ou arche mais 11 ou mais, e quatro unidades da refinação abençoada mais 0. Vamos fazer uma tentativa aqui só para ver o que vai dar. A combinação do item falhou, então eu falhei a composição, perdi os dois emblemas da proteção e as quatro refinações abençoadas mais 0. E o meu item continuou mais 11. Mas isso foi porque a bênção de Odin está ativa aqui no ID Global. A bênção de Odin é um evento que acontece todos os meses aqui no ID Global, onde o NPC Odin tem uma proteção durante a refinação de itens mortais e arches mais 12, mais 13 e mais 14. Durante as refinações até mais 14, em caso de falha, não há perda de refinação do item. A chance de criar um cristal de extração de uma arma ou armadura no ID Global é muito baixa e o custo é muito alto. Eu acho que não vale a pena. Vamos lá para mais um exemplo de composição, agora usando o item pedra secreta. Cada uma aumenta em 1% a chance de sucesso. Eu tenho a arma mais 11, então o NPC me dá mais 4% de chance fixa, então eu vou ter 8% de chance nessa refinação para mais 12. Vou usar também o item poeira de laque. Em caso de falha, tem uma chance do item ser destruído. Então eu não recomendo você fazer esse tipo de composição, tá bom? Caso eu estivesse usando o item emblema da proteção, aqui eu teria mais 16% de chance, 8% cada emblema da proteção. E em caso de falha, eu ia perder aí as duas unidades do emblema da proteção e também a pedra secreta, tá? Então vamos lá para a composição. Aqui provavelmente vai falhar. Vamos ver se eu dou sorte de continuar com o item aí. Continuei com o item, né? Mas tem a chance de quebrar usando a poeira de laque. Mas Fafão, como eu faço então para o item não quebrar usando a poeira de laque? Agora que vai ser o pulo do gato, meu amigão. Se você usar 4 refinações abençoadas mais zero e poeira de laque, em caso de falha, é bem possível que o seu item quebre. Não vai nem virar uma extração, ele realmente quebra e some do seu inventário. Agora para não perder o item, você precisa de pelo menos 1 refinação abençoada mais 1 ou mais na sua composição. Então se eu quiser usar 3 refinações abençoadas mais zero e 1 refinação abençoada mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8 ou mais 9 e 20 unidades da poeira de laque, não tem chance do item quebrar em caso de falha. Então é sempre recomendado você usar pelo menos 1 refinação abençoada mais 1. Você não precisa utilizar sempre o emblema da proteção, que o item não vai quebrar em caso de falha. Então vamos lá, mais uma tentativa aqui, mais um exemplo para vocês. Vou usar aqui a arma mais 11 novamente. Uma refinação abençoada mais 1 para garantir que o item não vai quebrar. E aí vamos lá para mais uma composição. Aqui eu tenho 2% de chance em cada refinação mais zero. E na refinação abençoada mais 1 eu tenho 3% de chance. Também é uma composição aqui com uma chance bem baixa de sucesso. Mas vamos lá, o item não vai quebrar mesmo falhando. Tá aí, ó. E o item aqui só não voltou para mais 10 porque a bênção de Odin está ativa. Essa bênção de Odin acontece todos os meses aqui no ID Global. Eu até queria gravar esse vídeo com a bênção de Odin desativada, só que é bem difícil. Porque já fazem uns meses aí que a bênção de Odin está quase sempre ativa. Toda semana ela é ativa. Então é meio difícil gravar o vídeo fora da bênção de Odin. Ela está sempre ativa aqui no Global. Bom, aqui nessa composição acho que deu para entender realmente qual que é a diferença do emblema da proteção e da poeira de laque, né? Você não precisa usar o emblema da proteção para o item não quebrar. Você pode usar a poeira de laque, só que você precisa ter uma refinação abençoada sempre mais 1 ou mais. Pelo menos 1 unidade. Se você usar aí 3 refinação mais 0 e 1 mais 3, por exemplo, o item já não tem a chance de quebrar. Ele vai falhar da mesma maneira, mas ele não vai quebrar. E durante a bênção de Odin, o item também pode quebrar. Então nunca use 4 unidades da refinação abençoada mais 0, a não ser que você queira tentar um cristal de extração usando o emblema da proteção. Esse é o único caso em que você vai usar 4 unidades da refinação abençoada mais 0, quando você quer realmente criar um cristal de extração, mas aí lembre-se de usar o emblema da proteção, que com PL, em caso de falha, o item vai quebrar e sumir, como eu vou mostrar agora para você, meu querido. Vamos lá. 4 unidades da refinação abençoada, 2 paquezinhos de PL com 10. Vamos lá. Aqui, em caso de falha, é bem provável que o item quebre e já era. Combinação do item falhou. Cadê minha arma? Nossa, não quebrou, velho. Deu muita sorte aqui, muita sorte. Vamos lá. Mais uma tentativa para quebrar essa arma mais 11. 4 unidades da refinação mais 0, 2 paquezinhos de PL. Bora lá. Combinação do item falhou. Agora sim quebrou a arma, né? Que pena. Mas fazer o quê, né? Tem que mostrar no vídeo aí como é que funciona. Tome cuidado ao usar refinação abençoada mais 0. Você pode usar até 3 unidades. A quarta unidade aí, sempre coloque pelo menos uma mais 1 para o item não quebrar em caso de falha. Agora vamos lá para algumas dicas de quais refinações abençoadas usar na refinação de mais 12 até mais 15. A minha primeira dica é não usar o item pedra secreta. Como vocês viram, ele dá apenas 1% de chance para cada pedra secreta inserida e é muito mais caro do que uma refinação abençoada mais 0, que já dá 2%. Então a pedra secreta não vale a pena utilizar. Como eu faço a refinação aqui no ID global? Eu sempre espero a bênção de Odin ser ativa. Stonks. Em caso de falha, a refinação do item não vai voltar até mais 14. Do mais 14 para o mais 15, sim, volta mais 13. Mas aí depende a bênção de Odin. Pode ser que mais para frente seja modificado para não voltar mais o mais 14. Aí vai ficar mais fácil ainda. Mas quando a bênção de Odin é ativa, eu uso a refinação sempre mais baixa para refinar até mais 13 por aí. Que eu sei que não vai voltar a refinação, então acabo apenas queimando algumas PLs, já que vai falhar bastante se eu usar a refinação abençoada com a refinação mais baixa. Mas geralmente até mais 6 eu uso para fazer mais 13. Então mais 0, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, que é um item bem barato aqui no global, eu uso para fazer até mais 13. Quando o item já está mais 13, eu sempre uso mais 7, mais 8 ou mais 9. A diferença de preço da refinação abençoada mais 7, mais 8, mais 9 aqui no global é bem baixa, então eu costumo utilizar sempre 4 unidades da refinação abençoada mais 9 na tentativa do mais 14 e do mais 15. Assim eu vou ter 60% de chance com 4 refinações abençoadas, mais 2% para o mais 14 ou mais 1% para o mais 15. E caso eu utilize 2 unidades do emblema da proteção, vou ter mais 8% para cada emblema, totalizando 16%. Eu não costumo usar o item emblema da proteção para refinar itens aqui no jogo, o custo dele é muito caro. Eu só uso ele quando tem alguns eventos que dá para pegar gratuitamente e tal, mas fora isso eu não costumo comprar o emblema da proteção para refinar itens. Bom, eu tenho aqui a minha arma mais 11 ainda, vamos tentar refinar ela para mais 15. Então vamos lá, primeira tentativa, lembrando que o bênção de Odin está ativo, então não volta a refinação. Mas caso você faça esse processo de refinação de mais 11 até mais 15, sempre em caso de falha vai voltar uma refinação da sua arma ou da sua armadura. Caso a bênção de Odin esteja desativada e você utilize emblema da proteção ou poeira de laque, em caso de falha sempre vai voltar uma refinação do item. Bora lá para a primeira tentativa então. Erinos mais 11, vou usar poeira de laque e também refinação abençoada mais 0 e mais 1. Eu tenho aqui uma refinação abençoada mais 1 para ter a certeza que em caso de falha o item não vai quebrar. Composição, confirmar, combinação falhou, primeira tentativa falhou. Aqui eu tenho também a chance das duas mais 1 de 3%, então aqui dá 6% mais 4%, 10% de chance, mais 4% para o mais 12, então aqui 14% de chance de fazer essa composição. Vamos lá, confirmar. Aí ó, deu para mais 12 com 14%, mesmo com a chance bem baixa deu boa. Vamos tentar mais 13 agora, usar as refes mais 2 mesmo. Eu sempre gosto de refinar os itens no bênção de Odin, porque aí eu posso usar a refinação abençoada mais baixa, mesmo com a chance baixa não vai voltar a refinação do item, então acaba sendo melhor. Tem muita gente que usa tempo, ah, o tempo do mais 12, o tempo do mais 13, o tempo do mais 14. Eu já usei bastante tempo aqui no jogo, não tem muito essa parada aí não, cara. Eu uso sempre tempo também aqui, mas às vezes não dá certo o tempo, né. Bom, vamos lá, tentativa do mais 13, estou usando aqui 4 refinações mais 3 agora. Cada refinação mais 3 tem 5%, então eu totalizo aqui 20% mais 3% para o mais 13, então eu tenho 23% de chance nessa composição aqui. Valeu de novo. Vamos lá, refe mais 4. Refe mais 4 agora. Agora, agora eu vou ter 6% para cada refinação abençoada, mais 3% da chance aí do NPC fixa para mais 13. Vamos lá, vamos tentar no par 33. Lembrando que você pode ver o tempo do jogo, é, clicando aí na tecla insert. Olha aí, foi para mais 13, então agora com refinação abençoada, mais 4, né. Vamos usar agora, aproveitar agora que está mais 13, eu vou usar a refinação mais 7 mesmo. Vamos lá, vamos tentar com refinação mais 7. Eu geralmente faço mais ou menos assim. A partir do mais 13 eu já começo a usar a refinação abençoada, mais 9, que eu acho que vale a pena. Vamos lá, vou tentar 37, segundo 10. Falhou, falhou, falhou. Se o Benção de Odin não estivesse ativo agora, imagina quantas vezes eu ia ter que refinar o item. Como o Benção de Odin está ativo, pessoal, é, quando eu tenho poucas refinações, geralmente eu vou queimando todas as baixas. Mesmo que fale, é, vale a pena você fazer essa tentativa porque eu sei que não vai voltar a refinação do item. Agora, caso esse Benção de Odin esteja desativado, aí vale a pena você usar uma refinação abençoada um pouco mais alta. Vamos tentar agora para mais 14 com refinação abençoada mais 5. Cada uma mais 5 dá 7%. Lembrando que você pode fazer com refinação mais 3, mais 4, mais 5 e mais 6 na mesma composição, tá? Não precisa ser 4 mais 5, 4 mais 3, 4 mais 4, tanto faz, tá? Ó, peguei aqui minhas últimas refinações. Vamos lá, vamos fazer mais uma tentativa com mais 6. E depois eu tenho mais duas tentativas com ref mais 8, mais 9 e também com o emblema da proteção. Aí, arminha, vamos fazer com PL mesmo agora, refinação mais 6. Vamos lá. Tempinho, 39, 49, pode ser? Aí, foi para mais 14 com ref mais 6. Olha só, só alegria, né? Agora, mesmo com a bênção de Odin ativa, caso de falha, do mais 14 para o mais 15, o item pode voltar para mais 13. Lembrando que a bênção de Odin também pode sofrer alterações aí nessa questão de proteção de itens mais 12, mais 13, mais 14. Então, sempre confira o site do jogo antes de fazer alguma tentativa, tá? Vamos lá com o ref mais 8. E agora eu vou usar duas unidades do emblema da proteção. Agora, a chance, ela fica bem alta, com duas unidades do emblema da proteção eu tenho 16%, para mais 15 eu tenho mais 1%, então dá 17%, mais 12% para cada refinação abençoada, mais 8. Então, aqui a chance é bem alta. Vamos lá. Vou tentar no 41, 59. É o tempo misterioso. Olha aí, foi para mais 15, não precisei nem usar a refinação abençoada, mas, ó. Então, está aí a nossa arminha mais 15. E esse aqui foi o tutorial sobre refinação, mais 12, mais 13, mais 14 e mais 15. E aí, seu capa verde, restou alguma dúvida? Então, deixe aí nos comentários. Aproveita e já deixa o seu like e confia se você está inscrito no canal. Me siga nas redes sociais, arroba Fafão Gameplays. Lá na roxinha também, hein? Fafão Live. Valeu, capa verde, eu vou ficando por aqui. Boa sorte nas suas refinações e que a luz se vira o ilumine. Fui! E aí